E as pessoas querem direto pra fase de usufruir sem passar pela fase de acumular. E é um mal necessário, é um mal que vai agirar bem. Mas é questão de a pessoa decidir. Não, pera, eu vou fazer isso aqui. Se você não deixar de ser burro, mano, você vai se ferrar a vida inteira. Né, então... Ah, não, mas você é burro, cara! Você tá jogando teu dinheiro no lixo, mano, pelo amor de Deus! Tem um livro, O Segredo da Mente Milionária, o autor fala assim... Pessoas de mentalidade pobre colecionam boletos e contas pra pagar. Pessoas de mentalidade rica colecionam terras e propriedades. O dinheiro, ele traz muita paz, traz mais qualidade de vida, traz mais saúde emocional. Não é simplesmente o dinheiro pelo dinheiro. É que você viver sem dinheiro, você fica agoniado, angustiado. Não é uma vida leve. É o que eu costumo falar pra galera, né? Junta uma graninha. Uma graninha, não tô falando de um milhão, dez milhões. Você já experimentou ter dez mil no banco? E isso é um prazer que poucos brasileiros têm e que não tá tão difícil quanto essas promessas absurdas aí de milhões e tal, né? E quando você tem uma grana assim, você consegue ficar melhor, você consegue curtir mais a vida de verdade, teu casamento fica melhor, teus relacionamentos ficam melhor, tudo fica melhor. Porque quando você tá todo lascado financeiramente, a tua vida, a tua mente vive em função daquilo. Então eu falo muito da galera que gosta de ostentação. O cara que tá lá na balada curtindo, na verdade ele tá lá, mas por dentro ele tá no cagaço. Porque ele não sabe nem se ele vai conseguir pagar aquilo, né? Então, ter o dinheiro não é simplesmente pelo ter o dinheiro. Tem uma questão emocional que vai fazer você desfrutar melhor a vida com isso, né? Porque a preocupação do Brasil é dinheiro. Aí o cara não consegue curtir, o cara não tem tempo com a família. Cara, esse dia eu fiz uma relação lá de problemas causados pela falta de dinheiro. Diz aí. A todos que você imaginar, tipo, ansiedade, estresse, divórcio, até 2019, mais de 50% dos casamentos acabam por questões financeiras, depressão pra caramba. Teve uma pesquisa nos Estados Unidos que falou que quem tem problema financeiro tem 20 vezes mais propensão a se suicidar. Então é muita coisa e às vezes a pessoa não percebe que a vida dela tá ruim por causa dessa raiz que é o problema financeiro. E quando você resolve isso, você para de se preocupar e você curte mais, desfruta mais a vida, né? E eu falo muito, né, Rafinha, que não é a questão de você ter um milhão. É a questão de ter uma graninha ali, coisa que a maioria nunca teve na vida, né? Eu vi falando, para de gastar com coisas e junta uma grana. Só que a pessoa às vezes ela ignora porque ela não sabe como é prazeroso você ter uma grana. Mesmo que não seja muito, né? Então eu começaria por aí. A pessoa que não tem dinheiro, no fundo ela tá preocupada por não ter dinheiro, né? Então passe a ter. Tem uma frase que eu falo muito que é assim. O pobre consegue mudar de vida quando ele percebe que multiplicar o dinheiro que ele ganha é muito mais inteligente do que simplesmente gastar, né? Então vai ter uma fase ali de você juntar, montar seu pé de meia, pra então você poder fazer, curtir, comprar tênis, fazer o que você quiser, né? Cara, eu costumo dizer que na vida a gente vai ter duas fases. E isso é muito importante, principalmente pra quem é mais pobre. É a fase de acumular e depois a fase de usufruir. Porque o problema é quando você fala assim, ah, você precisa juntar dinheiro, você precisa investir, o cara pensa que é até morrer juntando e não gastando. Não, não é assim. Você vai ter uma fase que você vai estabelecer uma meta. Primeiro, eu quero quitar minhas dívidas porque isso aqui tá tirando minha paz. Acabou. Meta 1. Segunda meta. Eu quero montar uma reserva de emergência. Que é aquela grana que você deixa guardada pra situações ruins, você não se meter no buraco de novo. 3 mil. Maravilha. A partir daí, vai começar a investir. 10 mil. Maravilha. Aí pode fazer o que você quiser. Entende? Tipo, o ponto é, você merece curtir a vida. Só que quanto mais cara a sua curtição, mais tempo você vai ficar na pobreza. E isso que eu quero resolver, né? Eu quero que a pessoa enriqueça no sentido de mudar de vida. Não tô falando de milhões, né? Eu bato muito nessa tecla, Rafinha. Não é milhão. É deixar de ser um pobre cagado. Entende? É porque tem duas coisas. Tem o pobre e tem o pobre cagado. Pobre cagado é o cara que tá todo ferrado e que trabalha 24 horas pensando nos boletos. E tem o pobre, que é a pessoa ali que tem um salário, tem uma qualidade de vida ok, tá começando a investir e tá aos poucos mudando de vida. E isso não é difícil de resolver. Só que com esse tipo de mentalidade, né? De a vida é uma só, eu posso morrer amanhã e tal. Normalmente, não morre e continua pobre o resto da vida. Então, é questão de você estabelecer uma fase de você acumular uma grana pra que a partir desse momento que você tiver o seu pé de meia, você conseguir viver e subir teu nível e gastar mais se você quiser. Claro que é direito da pessoa isso. Só que é uma fase. E as pessoas querem ir direto pra fase de usufruir sem passar pela fase de acumular. E é um mal necessário. É um mal que vai girar bem. Mas é questão de a pessoa decidir. Não, pera. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou juntar uma grana, eu vou quitar minhas dívidas pra entrar na fase de usufruir. Só que aí é mentalidade, né? Que é muito importante. Impulsividade, a ostentação e o cartão de crédito. Porque eu falo assim, ô Rafinha, o que que é uma dívida? Não é comprar muita coisa. Dívida é parcelar muita coisa. Porque assim, se você ganha 10 mil e você gasta 10 mil comprando tudo à vista, você não é um endividado. Você é uma pessoa consumista. Você tá torrando e não tá pensando no teu futuro, mas você não tá endividado. Agora, a dívida é o resultado de um parcelamento. O que que é uma dívida? Tudo aquilo que eu compro e não paguei. Pode ser um copo d'água, pode ser um livro, pode ser um celular, pode ser o que for. Se você é uma pessoa que tem dificuldade com autocontrole, gasta muito, ok. Ok não, né? Não é bom. Tem que ter um equilíbrio, né? Mas a partir do momento que você fica parcelando tudo, você começa a se ferrar. E o cartão de crédito, querendo ou não, é o maior culpado nisso. Ah, a culpa não é do cartão de crédito. É óbvio que é da pessoa. Mas o cartão de crédito, ele possibilita você ficar comprando coisas mesmo sem ter o dinheiro. E quando você compra coisas sem ter o dinheiro, você tá fazendo dívida, né? Então, tem a questão do cartão de crédito, que é o melhor meio de ferrar a vida financeira de uma pessoa. É muito acessível, né? Totalmente. E os bancos amam, né? Por quê? Porque eles ganham muito dinheiro, né? Os juros rotativos no Brasil, até dois anos, eram o mais alto do planeta. É que os juros são tão altos que o banco... Por que que o juros é alto? Porque o Brasil tem uma galera caloteira. É, coisa que em outros países não é assim. Por isso que os juros do cartão de outros lugares são mais baixos. O Brasil tem juros altíssimos porque se sabe que muitos brasileiros não vão pagar. Então, eles botam juros altos pra caramba, pra que os que pagarem juros, compensem os que não vão pagar. Que é que eles vão dizer, ah, depois de cinco anos eu não vou pagar e fica tudo certo. Fica tudo certo entre aspas, né? A pessoa tá queimada, a pessoa tá com o nome sujo e tal. Então, tem essa cultura do brasileiro de dar o calote. Tanto que eu abomino essa frase. Duda, o que você acha de deixar cinco anos passar pra dívida caducar? Primeiro que dívida não caduca. Segundo que mesmo que caducasse, eu não acho que é uma atitude íntegra isso. Sabe a mesma coisa que eu te emprestar uma grana e falar que se dane ele, mano. Daqui a cinco anos, ferrou ele que se lasse. Pô, não faz sentido. Então, no Brasil tem muito isso. Como os bancos ganham muito com o quê? Empréstimo. Empréstimo é dinheiro fácil pros bancos, com juros altos, cartão de crédito. E quem os bancos mais gostam de dar cartão é pro pobre. Por quê? Porque o rico não vai fazer cagada. E se o rico não fizer cagada, o banco não ganha juros. Então, você vai ver. Hoje em dia, dá pra você parcelar algumas coisas no cartão sem juros. Quem paga direitinho, o banco não ganha nada. Eu comprei a TV ali que custa cinco mil. Se o cara pagar dez de quinhentos, o banco não ganhou nada com isso. Agora, o pobre que vai começar a fazer besteira. Ou o rico que não tem educação financeira também, né? Ai, comprei muita coisa. Esse mês eu vou pagar o mínimo. Aí, o banco vai sorrir de alegria. Porque é isso que o banco quer. Pessoas pagando o mínimo do cartão. Porque aí ele entra com aquele juros rotativo que é absurdamente alto. Ó, de tudo que mais tem transformado a vida dos meus seguidores. Eu não tenho dúvida nenhuma. Que é o cartão de crédito, parar de usar ele até você aprender. E o segundo é parar de comprar coisa pra impressionar os outros. E isso complica muito. Sim, mano. E aí a pessoa não quer investir. Ela quer curtir o hoje. Aí vê clipe de funk. Vê aqueles caras com colarzão. Carrão. O cara quer ter o carrão e tal. Ele quer ter alguns bens que vão fazer ele parecer rico. Só que no fundo ele continua sendo pobre, né? Então a cultura da ostentação e de você provar que você é bom pelo que você tem. E não pelo que você é. Que ferra o brasileiro. Então, se investe muito pouco. Esses dias eu tava vendo uma notícia lá, né? O brasileiro tá tirando dinheiro da poupança. Aí eu falei, ô, que maravilha. Porque a poupança é considerada o investimento mais fraco que tem. Só que aí quando eu fui ler o artigo. Não é que o brasileiro tá tirando dinheiro da poupança pra botar em algo melhor. Tá tirando a poupança que tá todo lascado e tá precisando de dinheiro. Entendeu? Porque quando eu vi, eu falei, caramba, da hora. O pessoal tá se conscientizando e estudando mais sobre CDB, Tesouro Direto, ações. Não. É porque tá ruim. E tem que pagar. Tá pior ainda e tem que tirar o que tem na poupança que é ruim, né? Então, ainda não é um povo investidor. Tá melhorando. Se você não deixar de ser burro, mano, você vai se ferrar a vida inteira. Né? Então, e aí eu dou... Eu falo com esse linguajar pra dar um choque de realidade mesmo. Sabe? Não é tipo... Ah, não. Eu falo, mas você é burro, cara. Você tá jogando teu dinheiro no lixo, mano. Pelo amor de Deus. Aí a pessoa meio que dá um choque de realidade e ela começa a entender que tem formas mais inteligentes de gastar o dinheiro. Tá melhorando o número de investidores, mas ainda não é as mil maravilhas, né? Se esforce pra ganhar dinheiro com o seu trabalho e a sua inteligência. E não com a sua sorte. E esse é um ponto que é tal mentalidade. Você tem que mudar a chave e entender que vai ser um processo. O investimento, ele tem que ser uma coisa constante, regular. Todo mês uma parte. Não tem como ninguém ficar rico sem investir um pouco do que ganha todo mês. Porque o que acontece? A gente é rico pelo tanto de dinheiro que a gente tem investido. Não pelo relógio ou pelo tênis que a gente usa. Tanto que você for ver, numa comunidade, tem um milhão de pobres lascados que não tem um real no bando. Que tem um Nike caro, né? Então o tênis, o relógio não faz de você um rico. O que faz de você um rico é uma pessoa que tem dinheiro investido. E isso é que é importante. E pra você ter dinheiro investido, você tem que investir, né? Então você vai ter que ser disciplinado em investir aos... Ah, Duda, mas é só 50 reais. Cara, você nunca vai chegar ao nível de investir 5 mil por mês se você desistir hoje porque é só 50. É um processo. E à medida que você vai investindo, você vai se empolgando. Você vai vendo que funciona. Você vai começando a sentir aquela paz de ter dinheiro. E você começa a se empolgar mais com isso e menos com outras coisas. Eu recebo muito depoimento disso. Tipo falando, Duda, eu só gastava com roupa, com coisa. Quando eu descobri o prazer de investir e de começar a ter dinheiro, perdeu um pouco o encanto. Essa coisa de ter 12 pares de tênis, sabe? Essas coisas. Então é uma coisa que você vai ter que ser constante, disciplinado. Não invista o que sobra. Invista uma parte do que você ganha. Se 10% do que você pode, é 10%. É 5%, assim. Ah, é 200 reais? É 200. Todo mês pra você ver aquele negócio ir aumentando. E o mais importante é você estudar sobre investimento pra entender como é que funciona isso, pra não acabar achando que tigrinho é um investimento. Que coisas ruins que são oferecidas por aí são investimento. Normalmente é pirâmide, plataforma, fajuta e tal, né? Então estudar. Aí vamos lá. O cara pode ter dinheiro na poupança? Ah, mas poupança é ruim. Melhor que nada. Se não fosse a porcaria da poupança, eu não teria juntado 100 mil. Então, se você pegar ali, vai. Se você juntar 300 mil, já vai dar, sei lá, mais ou menos 2 pau e meio pingando na tua conta. É mais do que... É quase 2 salários mínimos. E eu tô falando de 300 mil, não tô falando de 10 milhões. Hoje, de cada 3 aposentados no Brasil, 2 ganham 1 salário mínimo. 2 aposentados de cada 3 ganham 1.400. Se o pobre conseguir juntar 300 mil, é fácil? Não. Mas é outros 500 com relação a juntar 5 milhões, 10 milhões. E aí um outro ponto. Pra você ter 300 mil investido, você não precisa botar 300 mil. Porque investimento é um negócio que faz seu dinheiro crescer. É o que chamam de juros compostos. Quanto mais você investe, mais o teu dinheiro cresce sem você fazer nada. Então, hoje, se você souber esperar 10, 15 anos, se você botar uma grana todo mês, daqui a 15 anos você vai ter 300 mil. Só que você vai fazer a conta? Eu só botei 130. Pois é isso o investimento. Você vai botando teu dinheiro e ele vai aumentando sem você ter que fazer nada. Então, falo pro pobre. Esquece o milhão, pense em 300 mil. E quando você pensar em 300 mil, entenda que você não vai ter que botar lá 300 mil. Você vai ter que botar bem menos que isso e os juros compostos vão fazer o dinheiro que você pôs aumentar e virar 300 mil. Então, a gente chegando aí numa média, 120 mil é o que o pobre precisa investir pra conseguir ter, né? Ao longo desses anos que eu tô falando, né? Uma renda passiva maior que a aposentadoria que o INSS vai dar pra todo mundo. Então, isso aí é uma forma de pensar no futuro com mais qualidade, entende? Mas é mais ou menos essa a ideia, né? Baixar um pouco a régua, porque senão o pobre desanime e fala, isso não é pra mim. É pra você. Não se preocupe em provar pras pessoas como você usa seu dinheiro. E as pessoas querem. Tem um livro que chama muito bom, mano. Chama A Psicologia Financeira, do Morgan Husser. Ele fala uma frase que eu amo, que é assim. A verdadeira fortuna é aquilo que ninguém vê, entende? Tipo assim, e as pessoas elas querem provar como que elas vivem. Elas querem provar que não são pobres. Elas querem provar e assim elas vivem escravas da pobreza. A vida inteira. E esse tipo de coisa que é extremamente necessário de ser mudada na cabeça das pessoas. Tanto que eu não falo assim, ah, Duda, se eu tiver cem reais, onde eu invisto? Cara, cem papo furado. Compra livro. Eu não falo pra você botar dinheiro em lugar nenhum a não ser livro. Porque se você não mudar a sua forma de pensar e deixar de ser um tapado que tá sempre preocupado em provar as coisas pro seu vizinho, você não adianta. Você vai, daqui a dois meses você não quer investir mais, você quer comprar outro tênis. Porque a tua cabeça é de mula ainda. Não é coisa de pobre, é coisa de gente que tem mentalidade de pobre. Versus mentalidade de rico. Eu costumo falar de três perfis de pessoas. O muquirana, o jumento e o econômico. Muquirana é o cara que não gasta por nada simplesmente pra ter dinheiro, porque eu quero ter dinheiro. O cara usa as roupas véia, meia furada, não compra nada, passa frio. O jumento é o sem noção que eu posso morrer amanhã. Então vou torrar tudo, vou comprar as coisas mais caras, não vou me preocupar com o meu futuro, não vou me preocupar com a qualidade de vida pra minha família. Esse é o otário, né? Que é o jumento. E o que que é o econômico? É o cara que ele busca o melhor custo-benefício das coisas. Ele não é o muquirana, porque ele junta dinheiro também. Só que ele junta dinheiro porque ele tem objetivos na vida. E esse é o ponto principal. Ele sabe onde ele quer chegar. Ele quer sair da pobreza. Ele quer ter uma casa própria. Quando você é esse cara econômico que pensa grande e começa a falar não pra um monte de coisa pra alcançar seus objetivos, o jumento vai falar que você é o muquirana. E aí entra a palavrinha prioridade. É você ter a capacidade de falar sim pra uma coisa e não pra um monte de coisa. Prioridade tem a ver, obrigatoriamente, você falar sim pra uma e não pra um monte de outra. Se você fala sim pra tudo, você não tem prioridade nenhuma na vida. E se a tua prioridade não é sair da pobreza, você não vai sair da pobreza. Tô falando assim, para de ser anta com o seu dinheiro. E a culpa, né, então, é estudar sobre educação financeira pra saber como usar. O que é educação financeira? Saber como ganhar dinheiro, como usar o dinheiro, e tem a ver com simplicidade, e multiplicar o dinheiro. Ganhar tem a ver com trabalho e renda extra. Pobre não muda de vida só com trabalho. Tem que trabalhar mais, tem que fazer renda extra, tem que fazer bico. Não tem jeito. O cara ganha 1.400 por meio e acha que vai mudar o quê? Segundo, poupar dinheiro tem a ver com você ser simples, uma vida minimalista. Para de querer ter 80 pares de tênis, todos os relógios, celular de último tipo toda hora, né? E o terceiro é multiplicar. O investimento, né, vai fazer com que você multiplique isso e em pouco tempo você consegue mudar de vida. E é pouco tempo mesmo. Tipo assim, não é um, 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 nossa, uma utopia. Cara, será que algum dia eu vou sair das dívidas? Se você fizer renda essa, em um ano você quita suas dívidas, monta a reserva e começa a investir. Mas nem todo mundo quer fazer isso. Sim. Prefere o tigrinho, que dá menos trabalho, né? Então esse é um grande problema e tudo tem a ver com cabeça. Tem um livro, O Segredo da Mente Milionária, o autor fala assim, pessoas de mentalidade pobre colecionam boletos e contas para pagar, pessoas de mentalidade rica colecionam terras e propriedades. Hoje 80% das famílias estão endividadas no Brasil. De cada 10 brasileiros, 8% é endividado e 2% não. A Serasa fez uma pesquisa que mostrou que a média de dívida dos brasileiros fica entre 3 e 4 mil. A média. Tem menos e tem mais, mas a média é 3 e 4 mil. Então a primeira coisa, não é um Deus nos acuda, me... Olha, mano, né? Eu falo muito isso. Eu acho incrível como o brasileiro tem dificuldade para quitar uma dívida de 3 mil, mas não tem dificuldade para comprar um iPhone de 8. Então é questão de prioridades. Sim para uma coisa e não para um monte de outras. Então o foco é sair das dívidas. Primeiro, você pode tentar renegociar a sua dívida. Tem empresas como Acordo Certo, Serasa e tal, que você consegue renegociar com até 99% de desconto. Vamos dizer que essa pessoa conseguiu a média ali de 3 pau, 4 mil, vai, vamos chutar. 50% de desconto caiu para 2. Dois meses aqui em São Paulo, fazendo Uber à noite, ela já consegue esse valor. Então, tipo assim, não é tão difícil. A questão é quem quer. O cara vai arrastando a dívida. Que se dane essa dívida, que se lasque meu nome sujo. Eu vou comprar meu moletom novo. Eu vou comprar isso, porque eu quero ser feliz. Então, não é que ele não consegue quitar as dívidas, é que ele não está priorizando isso. Porque qualquer pessoa que fizer uma renda extra, é gostoso? Não, ninguém falou que é gostoso. Mas fazer cagada também e estar todo endividado, vai ter que resolver. Não adianta ficar levando com a barriga. Claro que tem gente que está endividado por causa de problema, pandemia, desemprego. Mas, de modo geral, se a pessoa fizer 2, 3 meses de renda extra, ela já consegue quitar isso. É obrigatório fazer alguma renda extra. Não adianta. A não ser que você ganhe muito bem e você consiga diminuir o seu nível. Mas como o brasileiro tem uma média salarial baixa, você tem que aumentar a renda. E é a renda extra. Fazendo alguma coisa, vai fazer alguma coisa. Vai assistir meu vídeo e dá 52 ideias, mano. Você consegue juntar uma grana que está em questão de meses. Esses dias eu li um livro. Chama O que os ricos sabem e não contam. Muito legal. Cara, o livro, 100% daquele livro está numa imersão que custa 5 mil reais. Entende? Tipo assim, aí... Ah, Duda, você está falando que não pode ir numa imersão? Tem que ver se está na tua hora você ir numa imersão. Então, são trocas que não fazem sentido para quem é pobre. Se você já mudou de vida, já quitou suas dívidas, já está querendo fazer network, que é aquele bagulho de você conhecer pessoas e aumentar sua rede de amigos, pode fazer sentido você ir. Mas para um pobre empolgado, pô, é que nem o Segredosamente Milionária. É o livro um dos mais vendidos. O livro custa 30 e o Congresso, o Segredosamente Milionária, custa 3 mil. Lota lá de gente que nem leu o livro. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que tem a questão do presencial, tem a questão de fazer contatos e conhecer gente. Mas para o pobre isso não faz sentido. Se você não trabalhar, você não ganha dinheiro. Primeiro passo seria trabalhar. Trabalhar e fazer renda extra. Porque tem que entrar dinheiro para o segundo, que vai ser você acumular esse dinheiro com a sua simplicidade. Porque não adianta você trabalhar que nem uma mula, mas gastar que nem uma jumenta. E, por outro lado, se você trabalha e poupa, você vai ter uma vida legal. Só que é o investimento que vai multiplicar para que você enriqueça mais rápido. Então é um tripé que qualquer um deles, se for tirado, cai. Mas o principal é o trabalho, porque é onde é a linha de entrada.